E a JTS segue sua preparação para o confronto deste domingo decisivo diante do Iumas no estádio Zico Brandão, às 4 da tarde, com transmissão aqui da sua TV Sudoeste. O técnico Marcelo Henrique ainda não confirmou a equipe. A tendência é sim de algumas modificações, principalmente no meio campo, já que o meio campista Leomir está praticamente vetado do jogo. Vamos acompanhar o que falou o técnico da Raposa, Marcelo Henrique. Olha, já tenho uma ideia sim de equipe para iniciar lá em Iumas, mas nos restam ainda dois trabalhos. Então vou preparar nesses dois trabalhos aquela ideia que eu tenho para que a gente possa estar pronto para chegar lá e discutir o jogo e quem sabe voltar com a vitória. Dentro dessa sua ideia, faz parte uma mudança de característica? Não, não. Isso não. Não vou mudar em nada a nossa forma de jogar. Vou mudar alguma peça, até por necessidade, mas a estrutura não vai mudar em nada. Esse tipo de jogo contra um adversário que vem com uma boa vitória, um jogo que pode ser o divisor de águas, já que é o término de um turno. Qual a importância que é tratada internamente essa situação? Olha, não vamos mudar em nada. Não mudamos em nada durante a semana a nossa forma de preparar. Preparamos todos os jogos da mesma forma, ou seja, como se fosse uma final. Antes da competição a gente falava que eram seis finais, agora nos restam quatro. Já foram duas e nessas duas primeiras conseguimos o êxito da vitória e vamos para lá para buscar mais uma vitória. Então não vamos mudar nada, nem a forma de pensamento. Então o grupo está bastante concentrado e sabe o que quer. Então estamos prontos para ir lá e discutir o jogo. O atacante prata da casa vem chamando a atenção. Nos últimos jogos, sempre acionado para entrar no segundo tempo. Trata-se de Igor. Igor é um garoto muito conhecido na cidade e ele vai bater um papo conosco a partir de agora aqui na sua TV Sudoeste. Primeiramente, agradecer por o professor ter selecionado para vir aqui, por estar aqui com esse elenco. e trabalhar muito e que as oportunidades venham aparecendo. O professor está me usando bastante ali nos jogos e eu estou conseguindo entrar e poder ajudar a equipe. Agora, Igor, é a primeira vez que você está treinando com um grupo profissional, né? Qual que é a diferença das escolinhas, da sua vida antes de ser profissional, de ser considerado profissional? O que você está sentindo de mais diferente? Os treinos, né? Os treinos são bem mais cansativos, mais pegados e tem muita diferença ali com a escolinha. Em relação ao último jogo, na vitória contra o Itumbiara, você teve uma participação. Se bem que houve ali uma certa dúvida na assistência. O Chico que deu assistência ou foi você no Corta-Luz? O Chico. O Chico que deu assistência. Eu toquei para ele, ele tocou para o Michael e o Michael pôde fazer o gol da vitória. Já bateu a ansiedade no primeiro gol com a camisa da Jatoiense? Ah, com certeza, né? E se acontecer, como é que será a comemoração? Já passa algum filme? Já treinou lá na hora do chuveiro, essas coisas todas ou não? Ah, a gente sempre imagina como vai ser o primeiro gol, né? Mas a comemoração ali vem na hora e na hora do calor ali do jogo. Não sei explicar a comemoração, não. Sai instantaneamente.